A CIDADE NO BRASIL 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 Por que não diz que eu, a partir de cárdias do Por que não é? Por que não é? Por que não é? E a caraca Você vai se progredir, você vai se pra lá Se calaca, você vai se pra cá Ai, forrez-me, não dê-não. Ai, forrez-me, não dê-não. Não, não dê-não, não dê-não. Camarga, Camarga.